Hoje eu trouxe aqui o tema cargos privativos de brasileiro nato. Vou mostrar para vocês os cargos e nós vamos resolver algumas questões para você fixar esse conteúdo. Então, a gente vai encontrar isso aqui na Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 3, parágrafo 3, que são os cargos privativos de brasileiro nato. E existe esse mnemônicozinho aqui, mp3.com. Então, se você já é concurseiro, deve ter já memorizado, anotado. Para você que está começando agora, já anota. Ele é bem importante. O M de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os três P's aqui, de presidente. Os três presidentes da República, da Câmara e do Senado. O C de carreira diplomática. O O de oficial das Forças Armadas. E o M de ministro de Estado da Defesa. E aí, eu quero chamar a atenção para você destacar no seu material o que é importante. O que as bancas sempre tentam confundir é em relação ao STF e ao ministro da defesa. Esses dois aqui, geralmente, as bancas trocam por outro nome ou ocultam. Então, você tem que ter certeza da questão. Ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro de Estado da Defesa. Então, vamos resolver aqui para vocês verem na prática como é. Primeira questão. Com relação aos direitos fundamentais previstos no texto constitucional, são privativos de brasileiro nato os cargos, exceto. O primeiro cuidado que você tem que ter é que a questão está pedindo a exceção, tá? E aí, o item A. Ministro de Estado. O item B. O oficial das Forças Armadas. Aqui já está o K. O B. Ele quer a exceção. Ele quer o item errado. C. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ok. D. Ministro de Estado da Defesa. Ok. E o E. Carreira Diplomática. Ok. Então, a exceção é o item A. E aí, cuidado, porque o item A e o item D são parecidos, mas é aquilo que eu disse. Tem que ser o Ministro de Estado da Defesa. A questão aqui, ela ocultou quem era o Ministro de Estado. Não pode ser qualquer Ministro de Estado. Tem que ser o Ministro de Estado da Defesa, certo? Então, atenção a isso. Próxima questão. Consoante o que dispõe a Constituição de 88, são privativos de brasileiro nato os cargos, exceto. Mais uma vez, a questão cobra o exceto. Cuidado para você não marcar o primeiro item aí, porque ele quer o errado. O item A. De Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ok. Ministro de Estado da Justiça. Olha só. Como eu disse, é o Ministro de Estado da Defesa. Cuidado, que as bancas tentam te pegar nessa questão dos ministros, tá? Não é qualquer Ministro de Estado. Tem que ser o Ministro de Estado da Defesa. Então, o item B já é o nosso cabareto. O item C da Carreira Diplomática. Ok. E o Presidente da Câmara dos Deputados. Ok. Próximo. São cargos privativos de brasileiros natos. Todos os citados abaixo, exceto. Mais uma vez, a exceção. As bancas gostam bastante de cobrar a exceção desse tema. O item A. Presidente e Vice-Presidente da República. Ok. Presidente da Câmara dos Deputados. Ok. Presidente do Senado Federal. Ok. E Ministro do Superior Tribunal de Justiça. E aqui, cuidado, porque não é de justiça. É federal. Mais uma vez, as bancas tentando te confundir em relação aos ministros. É o ministro do STF. Cuidado que eles colocam o do STJ. Não é J. É F. E o oficial das Forças Armadas, certinho. Próxima. As normas constitucionais determinam alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Dentre eles está o cargo de... Nessa questão, ele já não pede a exceção. Ele quer realmente saber qual é o cargo correto. Ministro de Estado da Defesa. Correto. Que já é o nosso gabarito. Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Mais uma vez, ele colocou justiça. Mas você já sabe que não é de justiça. É federal. É STF. Cuidado que eles sempre colocam o STJ. Não é J. É STF. Entender. Ministro da Justiça e Segurança Pública. Cuidado que não é Segurança Pública. É ministro da Defesa. Cuidado, tá? Não é... Deixa eu pintar aqui bonitinho. Não é Segurança Pública. É defesa. Que é o item A. E o item E, Advogado-Geral da União. Aliás, eu pulei aqui o item C. Governador do Estado. Não tem nada a ver. E o item E, Advogado-Geral da União. Não tem nada a ver, certo? O que pode confundir aqui é a letra B. E a letra B em relação aos ministros. Mas cuidado, atenção. Por quê? Ministro de Estado tem que ser o da Defesa. E o ministro do Superior Tribunal tem que ser o federal. Próxima aqui. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Salvo nos casos previstos na própria Constituição. Nesse sentido, os cargos privativos de brasileiros natos há exceção. Mais uma vez, a questão que é exceção. Você está vendo aí que eles cobram muita exceção em relação a esse tema. Então, o item A. Ministro de Estado de Defesa. Ok. Oficial das Forças Armadas. Carreira diplomática. Presidente e vice-presidente da República. E ministro do Superior Tribunal de Justiça. Mais uma vez, eles trouxeram de Justiça. E não é de Justiça. É o federal. Então, gabarito aqui. Item E. Então, é isso, gente. Espero que vocês memorizem isso aí. Ministro de Estado da Defesa e ministro do Superior Tribunal Federal. Claro que você tem que saber os outros, tá? Não vai para a sua prova pensando só nesses dois, não. Existem questões que cobram os demais. Só que eu trouxe essas questões para você ver como cai bastante em relação a esses dois ministros. Mas aprenda todos, tá? Memorize aquele mnemônicozinho do mp3.com e vá para a sua prova ciente dos cargos, porque as bancas vão trocar os nomes aí para tentar te confundir. Então, é isso. Se você gostou aí, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo aí. Se inscreve no canal. Se você já for inscrito, ative o sininho para você receber as notificações das próximas questões. E até mais.